A cidade de Três Lagoas, a gente está em estado de alerta pelo alto índice de contaminação por vírus respiratórios. O aumento em atendimento e hospitalizações já tem sido sentido na Rede Municipal de Saúde. A reportagem é do Emerson Willian. A Rede Municipal de Saúde em Três Lagoas tem relatado um aumento expressivo no número de atendimentos médicos e internações nas últimas duas semanas. Isso se dá pelo alto número de contaminações por doenças respiratórias, que são transmitidas por vias aéreas, tais como gripe, rinovírus, vírus inicial respiratório, boca vírus, bronquialite e covid-19. A faixa etária entre 0 e 9 anos de idade é a de maior preocupação, de acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Spazapan. É claro que nessa época do ano é esperado esse aumento de número de atendimentos por todas as doenças respiratórias, H1N1, H3N2, covid, bronquialite. Nós temos no município hoje circulando alguns vírus respiratórios também. Então, fica aqui o alerta e que a cidade de Três Lagoas estamos sim ainda numa situação ainda esperada, porém ainda segura, onde a gente está conseguindo atender a nossa demanda. E o alerta vai principalmente para as crianças. A gente sabe que as crianças sofrem mais porque tem uma imunidade um pouco mais baixa. Em uma semana, o número de atendimentos médicos por incidência de doenças respiratórias aumentou em 36% na rede municipal de saúde de Três Lagoas. O número de hospitalizações aumentou em 150% por infecções decorrentes destes vírus. Nas últimas duas semanas do mês de abril, foram registrados 1.255 atendimentos, que resultaram em 28 internações. As crianças atualmente são as que mais se encontram em leito hospitalar. São 55 delas na faixa etária entre 0 e 10 anos. A Vigilância Epidemiológica tem recomendado a adoção de medidas sanitárias, como lavar as mãos com frequência, utilizar o álcool em gel e o uso de máscaras em caso de sintomas gripais ou quando estiver em contato com pessoas que fazem parte do grupo de risco, como crianças, gestantes e puérperas e idosos, por exemplo. Em caso de sintomas como dores de cabeça e garganta, febre, coriza e tosse, a recomendação é buscar a unidade de saúde mais próxima para atendimento e adotar o isolamento. Em casos mais graves, como a dificuldade para respirar ou asma, é necessário o serviço de urgência e emergência, como orienta a coordenadora da unidade de pronto atendimento, Lilian Coraza. A UPA é urgência e emergência, né? O paciente de doença respiratória, ele pode procurar o postinho de saúde, né? Porque, assim, aqui a UPA é classificação de risco, no postinho de saúde também é classificação de risco para o atendimento no dia. Se a pessoa não consegue a consulta no dia, ele vai ser reagendado rapidamente. Eu não sei te falar direitinho o quanto tempo, porque cada postinho é um, mas ele consegue agendar a consulta rapidamente. Então, no postinho ele vai ter muito mais tranquilidade, porque ele vai chegar lá com a consulta agendada. Aqui na UPA, como a gente prioriza urgência e emergência, o paciente que tem uma... que é simples, que é uma dor de garganta, ou está com... se sentindo, assim, com o corpo ruim, por causa de uma síndrome gripal, acaba esperando muito mais do que se ele for até a sua unidade de saúde do seu bairro e fazer ou passar para a classificação de risco, tentar encaixar a consulta ou esperar a consulta marcada. O alto índice de contaminações já tem sido observado em outras cidades do estado, como a capital Campo Grande, que já decretou situação de emergência na saúde. À medida, até o momento, ainda não é necessária em Três Lagoas, como afirma Adriana Espazapan. Não pensem nisso agora. É claro que, se for necessário, será feita. E não é só no setor de vigilância epidemiológica que determina isso. É todo um conjunto de assistência, secretário de saúde, né? Então, é uma decisão, assim, muito séria, né? E, é claro, né, que a Secretaria de Saúde, como um todo, se achar necessidade, fará. Mas a gente não pensa... não é um futuro próximo e a gente ainda não está cogitando decretar esse estado, tá? Então, por enquanto, está tudo sob controle no município de Três Lagoas. A vigilância também recomenda a prevenção através da imunização. A vacina contra a gripe foi ampliada para o público a partir de seis meses de idade em Três Lagoas, devido à baixa adesão pelos grupos prioritários. A medida foi anunciada pelo Ministério da Saúde após análise da insuficiência de cobertura vacinal pela campanha neste ano. Além de estar disponível nas unidades de saúde, a equipe de enfermagem estará presente na feira central aos sábados em ação pela campanha. Apesar da ampliação, a prioridade continua sendo dos grupos que estão mais suscetíveis a complicações pela doença, como crianças, idosos e gestantes, segundo orientações da coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja. Ele pode evoluir de uma forma mais grave, vir a ficar hospitalizado, e até mesmo ir a óbito por conta do vírus da influência. Além do que a gente chama, que eles ficam mais suscetíveis. O vírus, ele vem deixar o indivíduo mais fragilizado, com o seu sistema imune mais frágil, e acaba estando suscetível a contaminar com, a gente chama de infecções secundárias, que é onde vem as infecções bacterianas. Então, a gripe, ela abre a porta para infecções bacterianas, por exemplo, a pneumonia, que no idoso é grave. Então, o idoso, se ele ficar acamado, mais de três dias, ele já está suscetível a desenvolver uma pneumonia bacteriana, aí sim é um óbito até mais rápido. Então, por isso que são chamados grupos prioritários, porque esses indivíduos são mais frágeis, uma vez acometidos pelo vírus da gripe. E aí Obrigado.